Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes que, na minha opinião, esquentam. Luma, como assim o perfume esquenta? São perfumes que, quando tá muito frio e você passa ele no corpo, dá a sensação de que o corpo fica mais aquecido. E pra mim, eles não esquentam somente o corpo, mas o ambiente também. Como assim esquentam o ambiente? Aqui em Teresópolis faz muito frio, não friozinho, fica tipo gelado pra se tá numa geladeira. Quando eu borrifo esse tipo de perfume no ambiente, dá a sensação de que o ambiente tá mais aquecido, até mais aconchegante. Por isso surgiu o tema desse vídeo. Então, eu vou começar com este aqui, que é o Sacrato 80. Ele é inspirado no Scandal, de Jean Poitier. Scandal é um perfume que aquece, tá? Eu tenho o original e é muito parecido com esse aqui, da Sacrato. Por isso que eu tô indicando o da Sacrato pra vocês, que é um dos meus inspirados, que eu gosto pra caramba. Esse aqui, gente, ele é aquela saída cítrica e, ao mesmo tempo, meladinha, que vem de um toque de mel que tem. As pessoas não param de latir, só porque eu comecei a gravar o vídeo. Pera aí. Acho que pararam. Enfim, gente, ele tem mel. É o principal que todo mundo comenta do Scandal, é o mel que ele tem. Eu acho o mel dele muito mais açucarado. Já falei isso pra vocês em alguns vídeos. Parece que o mel dele é um mel mais... Sabe quando o mel tá começando a cristalizar? Parece que é esse cheiro do mel. Eu tinha muito, muito, muito vício de comer mel quando era criança. Não tinha muito doce em casa, né, e tal. A realidade era outra, mas mel sempre tinha. Porque minha mãe fazia xarope, essas coisas. Meu pai sempre levava mel. Aqueles mel de garrafa, né? Mel de mercado. E eu lembro que às vezes ele ficava meio cristalizado. Eu colocava assim na colher, na minha boca, achando de água. Aí tinha aquele mel bem fininho, gostosinho. E tinha aquela parte açucaradinha, muito gostosa também. E esse perfume me dá a sensação desse mel mais cristalizado, mais açucaradinho, sabe? Essas notas, tipo... É tipo flor de laranjeira. Essas notas mais cítricas que você sente na saída do perfume. Não sei se é flor de laranjeira, mas eu sinto tipo nessa vibe. Fica junto com o mel. O mel não tá ausente, não. O mel fica até o final do perfume. Eu acho que esse toque de mel que faz o perfume dá aquela sensação de corpo aquecido. Eu gosto muito de dormir com essa fragrância. E não é de hoje. Até quando a gente namorava em Teresópolis, quando fazia um friozinho, que nem chegava perto do frio que faz aqui, eu já borrifava e eu lembro que ficava o cheiro pelos lençóis, por toda a cama e dava a sensação de corpo aquecido. Então eu gosto muito dessa fragrância por isso também. Sem falar que ela é muito sensual, né? E dá água na boca. Vamos pro próximo. O próximo é esse aqui, que é o Sacrato 52. Sacrato 52, ele é inspirado no Lanuitressor. Lanuitressor já é, gente, o tipo que aquece bem diferente desse que eu mostrei anteriormente. Esse aqui tem um toque de café, que na minha opinião dá pra você perceber, mas às vezes eu confundo um pouquinho com cacau. Mas é uma coisa meio adocicada, mas fechada ao mesmo tempo. Pensa, Luma, como assim adocicada fechada? Não é um adocicado cremoso, tipo um chocolate ao leite, tipo, sabe? Um milkshake, um brigadeiro, não. É um chocolate meio amargo, tipo isso. É gostoso, mas é mais adulto, mais maduro, mais sensual até. Mas eu acho, assim, que de todos os perfumes que eu tenho na coleção, o perfume que mais dá sensação de corpo aquecido é o Lanuitressor, tá? Esse aqui é um inspirado muito bom, muito similar. Se parece demais, 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 demais com o original, vale a pena conferir. E custa mais em conta do que o original, obviamente, né? Com o dólar 5 reais tá difícil comprar o original. Então, eu sempre vou trazer opção de inspirados pra vocês. Até porque quando eu faço vídeo só com o importado, vocês sempre falam, Ah, Luma, faz o mesmo tema com inspirados. Então, agora eu tô juntando os dois pra não ter que gravar dois vídeos. Eu prefiro mostrar o importado e dar a dica do inspirado, que é melhor, né? Mas, enfim, Lanuitressor já é bem mais sensual. É um perfume adocicado, sim. Mas ele é um perfume mais adulto, mais envolvente, mais o principal. Toda vez que eu olho pra ele, eu penso nisso. Ele é um perfume quente. Muito quente. Tipo, muito quente real. Você morri, parece que o líquido vai sair meio morninho. Gente, não é coisa da minha cabeça, sério. Isso é porque as notas do perfume fazem com que o perfume fique aquela coisa mais aquecida mesmo. Então, dá a sensação de corpo mais quentinho. Tá bom? Esse aqui vale a pena demais. E por último, esse aqui eu sempre achei isso dele. Sempre. Eu acho que por isso eu sempre fui apaixonada. Quis comprar, mas na minha pele nunca ficou bom. E eu sempre corri atrás dos inspirados. Que é o La Vie Bé. Tá aparecendo aqui. Eu indico pra vocês o 67 da Sacrato. Que ele é inspirado no La Vie Bé. La Vie Bé, gente. É um perfume que aquece. Esse cheiro eu sentia muito nas meninas no metrô. Quantos pelinhos voando. Porque eu comprei uma manta nova e tá soltando pelinho. Mas enfim. Eu sentia muito nas meninas no metrô. Quando eu ia trabalhar na Barra da Tijuca. E caramba, gente. É um cheiro muito gostoso, sabe? É um rastro que deixa. Que dá vontade de você ficar ali do lado da pessoa. Só pra ficar sentindo aquele cheiro. De tão bom que é. Então eu fiquei viciada nesse cheiro. Comprei o original. Só que eu acho que eu comprei o Florale. Que era mais barato. E não ficou tipo meladinho assim na minha pele. A ponto de parecer que tava aquecendo. Sobressaiu o talco. E eu não gosto desse talcado que tem no La Vie Bé. O da Sacrado se parece muito com o original. Eu não acho que o talco é tão gritante. Esse é o lado bom, na minha opinião. Dos perfumes inspirados. Alguns fazem idêntico. Outros fazem muito igual. Mas diminuem um pouquinho aquela nota que geralmente incomoda as pessoas. Então às vezes o inspirado fica até melhor do que o importado. Na minha humilde opinião. Obviamente. Porque às vezes eles tiram um pouquinho daquela coisa que te irrita. Às vezes só tem um negocinho que te irrita no perfume. Você ama aquele perfume. Mas tem um negocinho ali que te incomoda. Aí a pessoa vem e faz um inspirado. E descobre que aquele negocinho ali que incomoda. É a íris. Não vai deixar de ter a íris no perfume. Porque senão não vai ficar tão parecido. Mas vai diminuir a quantidade da íris. E aí o perfume já não vai ter mais aquela coisa que te incomoda. Por isso que eu falo que às vezes eu gosto mais de inspirados do que dos importados. Não só por conta do preço. Por conta disso e também porque os importados. Por já terem nome. Grife, cara e tal. Alguns tem cheiros maravilhosos. Mas não fixam nada. Que é o caso do Cid Jorge Armani, por exemplo. Na minha pele que não fixa. Aí vem uma marca de perfume inspirado. Faz, mas faz mais potente. Até para chamar a atenção do público. Então o que a gente quer? A potência. Então acabo gostando mais do inspirado. Que projeta, chama atenção. Do que o importado. Não tirando o mérito do importado. Que criou a fragrância, né? Mas enfim, gente. Voltando. La Vie est Belle com certeza é um perfume que esquenta. É um perfume que aquece. Sem falar que ele é extremamente sensual. Então aquece realmente em todos os sentidos. Eu também acho que o La Nuitra Só é sensual. Também vai nessa vibe que aquece em todos os sentidos, sabe? É um perfume que aquece. Se você usar a dois, né? Num jantar romântico, alguma coisa assim. É melhor ainda. Dia frio, jantar romântico e usar esses perfumes aqui vai ser nota 10, na minha opinião. Então ele, para mim, também é um perfume que aquece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários os perfumes que vocês também acham que dá essa sensação. Porque não é coisa da nossa cabeça, gente. Às vezes dá essa sensação mesmo de que o corpo está mais aquecido só do cheirinho que a gente está sentindo, sabe? É claro, se você passa um perfume com cheiro de hortelã, você vai sentir sensação de corpo aquecido? Não. Você vai sentir sensação de frescor. Limão, você vai sentir sensação de frescor. É meio óbvio. E coisa tipo, ah, perfume que tem cheiro de açúcar na panela, derretendo na panela. Você vai sentir sensação de corpo mais aquecido, né? Então não é coisa da nossa cabeça. Faz sentido, vale a pena. Caso vocês estejam procurando esse tipo de perfume. Porque faz sentido, não é coisa da nossa cabeça mesmo. Deixem nos comentários porque se tiver algum outro que dá essa sensação de corpo aquecido. E eu não tenho aqui na coleção, eu vou querer conhecer. E às vezes eu tenho, nunca prestei atenção nisso. Eu vou experimentando esses dias frios de 4 graus que está fazendo aqui em Teresampis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.